Oi gente, eu hoje vou fazer o replanto dessa cateleia, que eu tô meio desconfiada, meio desconfiada não, eu tenho certeza que tem alguma coisa errada com ela. Ela tá muito assim, amarela, ela tava aqui nesse vaso, ó, substrato de pedra, carvão, casca de pinos, musgo, mas ela tá meio estranha, ela tá, deixa eu tirar esse daqui, a cor dela, é como se ela não estivesse gostando de estar ali no substrato, ela tá estranha, pode ver, ó, uma cor assim diferente, deixa eu ajeitar aqui, e ela não tá bem assim não, mas ela tá, ó, já tem tempo que eu tô de olho nela, ela tava esperando esse brotinho ficar assim maiorzinho, porque daqui vai sair as raízes novas, né, aí o que é que eu vou fazer? Eu vou amarrar ela nesse bloco, ó, um pedaço de bloco, aí eu tapei embaixo, pra quê? Pra poder eu colocar água aqui dentro, e ficar como se fosse um reservatório, aí depois eu vou arrumar alguma coisa pra tapar aqui, por causa da dengue, né, gente, que não pode deixar aberto não, porque senão o mosquito da dengue faz a festa, ninguém quer isso, né, a gente quer orquídea, mas mosquito da dengue não, aí como é que eu vou fazer aqui, ó, deixa eu arrumar assim, o bloco, aí eu vou colocar um pouco de esfagno, aí sempre, ó, deixa eu ver se pega aqui, o broto novo, que é esse aqui, é pra frente assim, ó, pra quê? Pra quando saem as raízes novas, grudar no bloco, né, porque se a gente colocar o broto pra trás, não vai ter em que agarrar, por exemplo, se botar pra cá, como é que não pode, né, tem que ser encostado, ó, aí agora eu vou pegar o barbante, pra mim só tem dois segredos, o primeiro é, amarrar bem, deixa eu dar o primeiro nó aqui, amarrar bem, e o broto novo tem que ficar em direção pra poder ele grudar, né, porque se ele ficar assim, virado pra qualquer lado, não tem como, é, agarrar. Pronto, ó. Virado assim, aí agora é só pegar o barbante, e ir passando, ó, entre o rizoma da planta. Firme, pra planta não ficar balançando, ó. Tá vendo? E olha aqui o broto novo onde tá, ó. Tá vendo? Ele vai grudar aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu mostrar aqui de pertinho. Ó, tá vendo? O broto novo, encostado no, pode ser no bloco, pode ser na telha, pode ser no toquinho, encostado, que é pra ele grudar. Entendeu? Agora eu vou amarrar aqui bem forte. Aí eu já coloquei um arame aqui, ó. Pra pendurar. E depois eu vou colocar água aqui dentro, e vou arrumar alguma coisa pra tapar aqui, por causa do mosquito. Viu? Essa é uma catleia labiata. Lilás com branco. Pronto. Replante de catleia. Pronto.